Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Móveis Usados da Sil. Gente, estamos hoje recheados de novidades para vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um pouco dos móveis que a gente já tinha e um pouco também dos que chegaram. Lembrando que no meio desse intervalo, nessa semana, saíram muitas peças, saíram mesas, saíram camas e saíram muitos móveis. Então, liberou um pouco o espaço aqui dentro da loja e a gente conseguimos trazer mais e dar uma organizada melhor aqui dentro. E aí eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Vamos conferir com a gente. Bom gente, vamos começar a gravar aqui para vocês. Eu já estou com o João Vicente aqui no meu colo. O que foi, Maria? Você está brava? Vamos começar aqui por este armário. Essa peça acabou de chegar, chegou ontem mesmo. É uma peça de madeira. As portas são de vidros na parte de cima. Como vocês podem ver. A gente vai ter que fazer uma pequena reforma, passar um verniz, trocar alguns puxadores, ver todos os detalhes que precisa, né? De ajustes. E assim a gente vai pôr à venda. Ainda está sem valor, tá ok? Porque o valor só vai ser colocado depois que a gente der todos os ajustes nele. Aí temos este outro armário aqui, grande. Seis portas e três gavetas também disponível. Os balcões, gente, olha aqui, ó. Temos balcões de aço. Só que esses balcões que eu estou tendo agora no momento são apenas balcões de um metro e sessenta. Eles são bem grandes. Olha a minha palmeirinha. Essa palmeirinha é minha, minha palmeira imperial. Estou tentando fazer uma muda. Aqui outro balcão da marca Bertolini, também de aço. Muito bonito. Logo aqui em cima, ó, alguns aéreos, tá? Aéreos. Esses aéreos, assim, de... A gente tem eles, preços variam bastante, tá? Esses aéreos. A partir de cento e cinquenta reais. Aí, ali atrás, algumas geladeiras a mais. Aqui estão os nossos fogões. Ó, mais uma peça aqui também, um armário feito de MDF. É um multiuso. Ele é bem largo, bem grande. Aqui temos um joguinho de mesa, daquelas tipo bar. Ela dobra, fecha ideal para você estar carregando para os lugares aí. As cadeiras também vão junto. E aqui, né, gente, os nossos fogões. Estão disponíveis. Por enquanto, só temos estes fogões aqui. Muito bonito, por sinal. Aqui banquetas. Essas banquetas aqui, então, é... Elas já nos acompanham aqui há algum tempo. Por quê, gente? Primeiro nós compramos. Nós vendemos. E depois a gente comprou de novo. E tá aqui pra venda novamente. Então, o nosso trabalho, ele é assim. Ele compra e venda. A gente compra. Se o cliente querer vender novamente, a gente compra de novo. Então, tá aqui disponível, tá? Pra vocês. Vamos agora mostrar pra vocês nossas mesas. No momento, eu estou tendo esta. Este conjuntinho é uma mesa de mais ou menos uns 70 por 70 com quatro cadeiras. Um joguinho aqui, tipo, uma pedra bem bonita. Toda craqueada, o ferro das cadeiras. Ali atrás, a gente tem uma mesa de madeira com duas cadeiras. E temos também uma mesa de pedra também com duas cadeirinhas. Neste lado aqui, temos esta mesinha de computador. Essa é uma mesinha, né? Pra estudos. Ela é bem pequena, não é grande. Mas ela tá bem conservada. É ideal pra criança também, pra pôr um notebook em casa. Aqui atrás nós temos este... Aqui temos este conjunto de estofados. Três e três lugares com chese. Bem grande. Esta mesinha de centro aqui, que é lindinha. Esta peça aqui, que é uma peça só. Temos aqui também mais um balcão. É um balcão de pia. Logo em cima temos... Tá meio escuro agora a câmera, mas são painéis, tá? Tem dois painéis aqui. Lá na frente temos alguns espelhos. Aspirador de pó. O que foi, Maria? E aqui nós temos os nossos eletrodomésticos, eletroeletrônicos disponíveis. Só temos estes no momento. Bicicleta, cadeiras, antenas. Temos base aqui pra pôr teclado. Chapa, ó, cadeirinhas, automóveis, né? Temos também aquele disco ali na frente, ó. É um disco de... Uma chapa pra passar carne. Alguns modelos de estofadas também ainda temos aqui disponíveis. Ali na frente temos máquinas de lavar, centrífuga. É... Eu vou mostrar ali pra vocês. Espera aí só um minutinho. Que temos também o... A sapateira. Bom, gente. Tentei pegar aqui bem, mas não vai pegar muito bem. É uma sapateira, né? De napa. Temos aí disponível. Máquina tanquinho, centrífuga. Essa aqui é aquela mesa linda que eu fiz no vídeo anteriormente pra vocês. Máquina faz tudo. De 12 quilos. O que foi? O que que foi, Maria? Tu tá brava? Quer pegar a cadeira? A mãe vai te ajudar a pegar a cadeirinha? Ai, gente. Tive que ir lá pôr a cadeirinha pra Maria sentar. Ela gosta de ficar sentada lá fora. Aqui, gente, pra nossa gravação. Temos também mais armários aqui, paneleiros. Temos uma mesa de canto. Ventilador disponível também. Esta peça aqui eu queria muito mostrar pra vocês. É um armário. Ele é feito de MDF. Ele é todo MDF. É super pesado. Tem rodinhas nos pés. Por dentro. Olha como que ele é. Ele é MDF, tá, gente? É um todo feito de MDF. Mas um MDF muito bom e muito pesado. Ele tem essas divisórias aqui. Vou abrir aqui também. Ó, ele tem... As pessoas estavam usando ele como um roupeiro. Mas é um armário. Ele pode ser um multiuso pra você pôr em qualquer área aí da sua casa. Que ele vai ser muito bem utilizado. Ele tem várias repartições. Você pode estar aderindo outras prateleiras nele também. Porque ele permite, né? Aqui ele tem um varãozinho. Caso você queira usar pra pôr roupa. E aqui, gente, ele tem esse fechinho. Esse fecho... Pra que que ele serve? Não sei se vocês não conseguem enxergar. Na hora que você fechar ele, esse fechinho vai varar aqui. E você vai poder pôr um cadeado. Um cadeadinho, se você querer trancar, pra... Pra que ninguém mexa nas suas coisas. Então, ele é um multiuso mesmo. Ideal, tá? Muito ideal pra você usar na sua casa. Também no seu escritório, pra você tá guardando arquivos, pastas, coisas confidenciais aí. Pra ninguém tá mexendo. Mas, então... E ele é bem pesado mesmo. E todo de MDF. Ó, um armarinho aqui também, ó. Um armarinho de duas portas de aço. Vou ir passando aqui. Temos mais um armário aqui também. Um balcãozinho. Esse é um balcão de aço. E aqui do lado, um balcãozinho de aglomerado. Tem um aéreo de aglomerado. Um rack disponível. Aqui temos uma cantoneira. Um balcão de canto. E aquelas televisãozinhas mais antigas também. Que o pessoal ainda usa muito. E ali, logo atrás, temos camas, tá? Camas de solteiro e camas de casal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E deixe o seu like, que isso ajuda muito aqui no canal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, galera. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.